Daiane perguntou o seguinte, via Facebook, podemos jejuar para a conversão de uma outra pessoa? E como devemos oferecer esse jejum? Ô Daiane, pode sim, pode sim, é por causa da comunhão dos santos, isso quer dizer o quê? Há um intercâmbio de graças entre os membros do corpo de Cristo, aqueles que estão no céu, aqueles que estão na terra, aqueles que estão se purificando no purgatório, há um intercâmbio de graças, ou seja, você pode oferecer, pela salvação do mundo, orações, sacrifícios, jejum por uma pessoa, para um, sabe, isso é maravilhoso, aquilo que São Paulo diz, na carta aos Colossenses, Colossenses 1,24, São Paulo diz, eu completo na minha carne, o que falta a paixão de Cristo, no seu corpo que é a igreja, ou seja, para a salvação do mundo, sabe, isso é uma alavanca, porque a palavra alavanca, arquimédicos, aquele físico grego, dizia assim, dá-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo, então, o jejum, a esmola e a oração que você faz por alguém, é como um ponto de apoio, em que você converte a pessoa, você vira a pessoa, tem muito sentido sim, vale a pena fazer, quando você não souber como ajudar uma pessoa, tem mãe que pergunta para mim, não sei o que faça para tirar meu filho da droga, não sei o que faça para que meu marido faça por ele, jejum, esmola e oração, não são os remédios que a igreja recomenda contra o pecado, hoje, que foi a missa hoje, naquela oração da coleta, o padre reza exatamente isso, não é? E também no Evangelho, Jesus fala disso no Evangelho hoje, no Semão da Montanha, não é?